E essa é a turma de educadores certificados em disciplina positiva de março de 2021! Eu sonho em ajudar a transformar relações através da disciplina positiva. Eu escuto o chamado para a transformação. Será que a nossa geração conseguirá ser determinante na implementação da disciplina positiva nas escolas desse mundo? Eu vejo minha maternidade mudando. Eu quero, um a um, ser o agente da transformação que gostaria de ver no mundo. Eu sou uma tempestade de amor e quero disseminar a paz no mundo. Eu pretendo levar mais positividade para o mundo. Eu sinto gratidão. Eu toco em um baú de preciosas ferramentas. Eu me preocupo em ser melhor a cada dia para temear a paz e o amor entre as famílias. Eu choro, às vezes, por tantas crianças que sofrem violência em casa. Eu sou o amor e quero espalhar por onde eu for. Eu compreendo que não preciso ser perfeita, mas posso ser melhor a cada dia. Eu digo sim para uma nova forma de pensar e educar. Eu tento promover mais segurança, paz e conhecimento para as famílias que a têm. Eu espero ajudar a minha família e muitos outros. Eu sou a chuva de esperança, que vai trazer mais amor para a humanidade. Eu vivo para fazer a diferença e ajudar as pessoas a florescerem para a vida. Eu espero uma verdadeira transformação na minha casa e no mundo. Eu sou otimista e acredito no potencial do outro. Eu vejo mais pessoas com ferramentas práticas e úteis para ficar em suas casas, salas de aula, consultórios. Eu espero que possamos educar para e com amor. E eu sou a água mole em pedra dura, que tanto bate até que fura. Incrível como a gente não consegue falar tanto em tão pouco numa frase só.